Música O Cinema Odeon, patrimônio histórico localizado no centro do Rio de Janeiro, foi palco da abertura da primeira edição nacional da Mostra Sesc de Cinema. Foram divulgados os 34 filmes vencedores da primeira edição e exibidos seis deles, contemplando as cinco regiões do Brasil. Com isso, o público presente já teve uma ideia do que poderá apreciar nas mostras que serão realizadas no segundo semestre de 2017. Os filmes vão representar, estão representando já, o diagnóstico dos mais cuidadosos daquilo que é o Brasil e daquilo que o Brasil precisa. Então, o significado desse evento é o significado de esperança, de compreender melhor o que está acontecendo e a gente poder atuar melhor na realidade brasileira. Com a Mostra Sesc de Cinema, a gente está consolidando a nossa política cultural na área e dando oportunidade para que o Brasil se conheça. Acho que esse é o grande ganho desse projeto. Estamos comemorando a primeira Mostra e esperamos que ela se multiplique em muitas décadas. No evento, foram entregues os troféus aos destaques nacionais nas categorias Roteiro, Direção, Direção de Fotografia, Desenho de Som, Direção de Arte, Direção de Elenco e Montagem. Eu quero enfatizar a importância da gente ter apoiado essa garotada, essa moçada boa, inteligente, criativa, mas também da responsabilidade que eles estão tendo junto conosco de formar novas pessoas inteligentes, criativas e participantes do Brasil. O grande destaque da noite foi o curta-metragem Ilha, do município de Cuité, na Paraíba, que narra a história de pai e filho que vivem isolados do mundo. O filme foi indicado como destaque para todas as categorias e ganhou três delas, Direção de Fotografia, Direção de Elenco e Direção de Ficção. É uma honra poder participar desse grande evento, e uma janela para o audiovisual brasileiro, em especial a alguns realizadores que não têm oportunidade de exibir seus filmes, ainda mais eu, como sou do interior, não é fácil nem produzir e muito menos mostrar seu trabalho. Então o SESC vem com esse grande evento, no geral, para o país, para os interiores. Esta é a primeira edição do projeto, que tem como objetivo promover a difusão da produção cinematográfica brasileira que não chega ao circuito comercial de exibição. Os 34 filmes selecionados serão exibidos durante dois anos nas unidades do SESC em todo o país. Essa possibilidade de ter filmes selecionados em todos os estados brasileiros e para serem exibidos em todos os estados brasileiros também, é muito interessante, porque a gente, por exemplo, no caso do Curta, ele fica muito restrito aos festivais. Então é uma janela de encontro filme público que antes a gente não tinha essa possibilidade. No evento, também foi anunciado o edital para a próxima edição, com inscrições online no período de 1º de agosto a 1º de outubro de 2017, por meio do site www.sesc.com.br barra mostradecinema.